Este vídeo corresponde ao corte de uma conferência proferida por Franco Berardi, intitulada Suicídio, Precariedade e Mutação Digital. A conferência foi organizada pela Cátedra Alfonso Reis. Eu vou deixar na descrição deste vídeo todas as referências do ponto de vista dos créditos para essa publicação original, mas indico desde já que o corte que eu fiz se refere particularmente à discussão da temática do suicídio na sociedade contemporânea, com um acréscimo que eu acho importante e fundamental, que é o fato de que Berardi recupera a ideia de que as sociedades fascistas são suicidárias, ou seja, são sociedades que de alguma maneira fazem com que as pessoas propendam o suicídio e a partir desta lógica ele repensa ou qualifica toda a condição contemporânea, em particular com relação à emergência do que a gente poderia chamar de uma espécie de neofascismo. Eu diria para vocês que a fala do Berardi é quase que um testamento intelectual dele e me parece algo de realmente fascinante e que merece, portanto, a atenção de todos. O dado relativo à taxa de suicídio no mundo. Segundo a World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 40 anos a taxa de suicídio subiu de 60%. São dados totalmente impressionantes, 60% não pode ser casual. Temos que estudar o fenômeno, temos que entender o que se passou para explicar uma subida tão dramática do suicídio. Então, vou investigar a questão desde o ponto de vista histórico. 40 anos. O que se passou há 40 anos? Estou pensando. E me vêm na cabeça duas coisas. A primeira coisa que vem na cabeça, pensando a 40 anos, é uma senhora inglesa que se chama Margaret Thatcher, que ganhou as eleições em 1979 e que se apresentou na senhora inglesa, a política mundial, com uma intuição filosófica fundamental, muito interessante, tenho que dizer, mas espantosa, dizendo que não há uma coisa como sociedade. A palavra sociedade não significa nada. Há individuos, famílias e empresas que competem para a supremacía econômica. Bom, é a filosofia que se chama neoliberal. A partir deste momento, a partir do começo dos anos 80, antes da América e da Inglaterra, pois, em todo o mundo ocidental, pois, em todo o mundo globalizado, o que se verifica é que a sociedade como lugar de solidariedade, de colaboración, de intercâmbio afectivo, económico e laboral, é cancelada por a competência que se faz, o princípio primeiro e último da vida de todos. Ou somos ganadores ou somos perdedores. Ganadores e louros. Não há explotadores e explotadores. Não há capitalistas e trabalhadores. Tudo isto pertenece ao passado. Hoje há ganadores e perdedores também, mas que me importa. O problema é que não somos ganadores. Os ganadores, nós conhecemos, são poucos, pode ser o 1%. Os outros são perdedores. E há um segundo problema, mais sério a nível psíquico, que é o problema da identidade. Quando nos identificamos como explotados ou como explotadores, sabemos muito bem que podemos mudar algo através da luta, através da contratação, através do conflito social, através da cultura. Quando a vida se define como ganadores e perdedores, a nossa identidade, a nossa identidade, a nossa identidade, o nosso deseo, o nosso fantasma, a nossa obsessão é de ganhar. Pois perdemos. E que se faz? Quando perdemos, temos que perguntar, por exemplo, a milhões e milhões de proletários blancos americanos, norte-americanos, que votaram para Donald Trump. Por que votaram para este individuo? Porque a humilhação produz um efeito de loucura, de desesperação e de deseo de vengança. A humilhação produz um efeito de deseo de vengança. E a vengança não escuta a razão. A razão desapareceu. Por que desapareceu da vida cotidiana, da vida social? Por que a razão se identificou totalmente com o algoritmo financeiro? E por que a razão foi só um instrumento nas mãos dos ganadores. Então, nós, perdedores, queremos vengança. Não importa o que vai passar, a guerra, a derrota social completa. O que importa é vengança dos que nos han humilhado. E como há um tipo que se presenta na cena como o humilhador-in-chief, até o seu nome, o nome deste tipo, significa humilhação dos outros. A palavra inglesa, to Trump, significa humilhar, significa destrozar, significa mirar de alto em baixo. Então, a forma que foi produzida por o pensamento, a ideologia neoliberal, pois por a prática neoliberal, é uma forma que se funda sobre a globalização do mercado do trabalho. Então, sobre o empobrecimento da longa parte dos trabalhadores do mundo, que se funda sobre a precariedade do trabalho das novas generações. Então, se funda sobre a difusão da competência entre trabalhadores, porque precariedade, essencialmente, significa isto. Significa que cada dia nos despertamos sabendo que a guerra vai começar. Uma guerra para conquistar o nosso salário, para conquistar a nossa sobrevivência. Contra quem? Não contra os patrões, não contra os expletadores, mas contra nossos companheiros, nossos amantes, nossos irmãos. Isso significa precariedade neoliberal. A guerra de todos contra todos. Então, me lembro que dois filósofos que me interessam muito, que se chamam Deleuze e Guattari, em uma obra que se chamam Mil Platô, definem o fascismo da maneira mais compreensiva possível, dizendo que o fascismo é quando há uma arma de guerra em todas as nichas, não sei como se diz, em todos os pequenos lugares. Quando há guerra entre todos e todos. Essa é uma possibilidade de entender o que se chama suicídio massivo, epidemia suicidária. Mas não me abastece. O neoliberalismo explica muito, mas não explica tudo. Porque temos que explicar também algo que pertence à dimensão da subjetividade, melhor dito, da subjetivação. Que significa subjetivação? Significa que nós somos individuos, somos corpos animados, somos actores econômicos, somos muitas coisas. mas podemos podemos devenir actores de nossa vida, podemos devenir actores da vida colectiva. O processo de subjetivação, em minha línguagem, significa um processo através do qual devenimos atores conscientes do que estamos vivendo. Subjetivação colectiva. O problema é que um processo de subjetivação coletiva se fez extremamente difícil. Se fez extremamente difícil construir formas de subjetivação coletiva, de compartilhar da experiência cotidiana. E a crise da subjetivação coletiva está vinculada certamente à precarização do trabalho, mas também, e este é o segundo ponto do meu foco, da minha atenção, está vinculada também à crescente solitude que vivemos na comunicação social, e está fundada na crescente disociación, separação da comunicação desde o corpo. A comunicação cresce, comunicamos cada vez mais, no sentido que enviamos signos, recebemos signos, interpretamos, analizamos, combinamos e recombinamos, mas os corpos não estão lá. Vivemos o processo de comunicação frente a uma pantalla, vivemos o processo de trabalho cognitivo, colectivo, em condições que não são colectivas, são totalmente individualizadas, são totalmente solitárias. Más comunicación, menos comunicación. Essa é a verdadeira paradoca da transformação que vivemos nos últimos 40 anos. Então, agora, temos primeiro que analisar as causas da explosão de uma verdadeira epidemia de suicídio no comportamento sobretudo da primeira generação conectiva. Segundo, temos que imaginar as formas de reconstrução de uma relação solidária a nível social e de uma condição erótica da relação social. E quando uso a palavra erótica, erotismo, me refiro ao fato que a vida cotidiana pode ser agradável, pode ser um placer, o placer da palavra, o placer do corpo, o placer da relação entre a palavra e o corpo. é a condição de uma comunicação erótica. Nós manejamos muitas palavras, mas sem corpo. E nossos nossos corpos, nossos corpos sexuados se encontram cada vez mais em uma condição sem palavras. O sexo não fala. Segundo, um tipo, um alemão que se chama Spiegel Halter, que escreveu um livro titulado Sex by Numbers, parece que a geração conectiva que nos anos 2000, 2010, a frequência de relações sexuales baixou de metade em relação a 20 anos antes. Não me importa muito o número de relações sexuales. O que me interessa é entender por que a sexualidade se fez tão brutal. A palavra me parece brutal. Ou tímida. Tímida e brutal. Por que esta incapacidade de considerar a relação entre os corpos desde um ponto de vista de amistade? Por que a amistade desapareceu das relações sociais? Por que sempre pensamos que a relação social e particularmente a relação sexual é uma prova de ser ganadores ou uma prova de ser perdedores? Por que? E a minha resposta segue sendo de um lado a competência como princípio general e único do processo social e do outro lado a solidão digital, o isolamento de uma comunicação sem corpos. eu creio que este fenômeno da deserotização da vida social e da depresão e do pânico ao mesmo tempo a parede pânico e depresão a nível psicopatológico nos explica muito do que se está verificando na dimensão social. Pânico? O que é o pânico? Sabem que a palavra pânico é nova para os psiquiatras. Nos últimos 20 anos se fala muito de pânico e no tempo passado a palavra pânico não pertenecia tão à psicopatologia. Por que? Por que? E que é o pânico efectivamente? Minha resposta em termos sencillos é que o pânico é a reação de um organismo consciente e sensible quando as estimulações nervosas se aceleram se intensificam e se intensificam até um ponto que volvemos incapazes de interpretá-los. Quando recebemos um fluxo de estimulações que nos perguntam interpretação mas não podemos interpretar não podemos entender de que se trata não podemos valorar o sentido o sentido o significado e o tempo mesmo não podemos elaborar emotivamente a emoção tem uma temporalidade que não pode ser comprimida detrás de um certo de um certo podemos tomar drogas para ser mais productivos podemos acelerar nossas reações cognitivas não podemos acelerar nosso sentimento de placer de gozo de medo de deseo o deseo não se acelera o deseo tem seu tempo é um tempo que se transforma em pânico quando não podemos elaborar os signos que nos emocionam então há o pânico e do outro lado a depresão e o que é a depresão? Sempre minha explicação sempre é um pouco metafórica mas não entendo falar aqui de psicopatologia em termos científicos mas não é necessário entendemos muito bem quando vivemos numa situação na qual a estimulação do meio ambiente da estimulação que nos rodea que que golpea o nosso nosso cérebro e nosso corpo de maneira panicante até um certo ponto dizemos não posso não posso continuar a provar um deseo que não posso provar não posso continuar a viver uma emoção que não posso elaborar então corto toda relação de deseo com o mundo isso se chama depresão depresão é quando o deseo da relação com o mundo cai se aniquila se asenada panico e depressão aqui eu creio podemos entender algo de que se está passando a nível psíquico na primeira generação conectiva há toda uma elaboração artística literária cinematográfica dessa patologia que é ao mesmo tempo social e individual penso por exemplo a a película de Gass Van Sant Elefant Elefant que muitos conhecem pode ser é uma película que conta a história do primeiro massacre de massa da história não é o primeiro há muitos outros de massacres de massa e de genocídio na história norte-americana mas de asesinados de massa no sentido post-moderno no sentido psicopatológico no sentido Columbine a Columbine dois chicos de 19 e 20 anos Harris e Diebold decidiram ir à sua escola e disparar sobre seus companheiros matando 13 era o primeiro muitos outros se han verificado nos anos seguintes com um ritmo crescente com um ritmo crescente com um ritmo crescente até nos últimos meses quando um senhor chamado Stephen Paddock não um jovem um senhor bastante velho quase como mim ingressa se põe à a ventana de seu hotel Marriott e dispara na obscuridade sobre uma multidão de pessoas que estão escutando música matando 58 pessoas não é um jovem mas se vamos estudiar a história personal deste senhor Stephen Paddock descobrimos que a patologia depresiva caracteriza este individuo que nunca ha hablado com 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 que hablan que contam sua história dizem passava todas todos os dias frente a a pantalla de um de um como se chama um juguete para ganhar dinheiro somos a Las Vegas então se entende e seus dedos eram muito rápidos mas nunca fez uma sonrisa nunca disse buenos dias a alguém só seus dedos eram vivos e depois de Stephen Paddock havia alguém que o que me interessa neste tipo de massacres de massa o que me interessa a mim sobretudo é a intenção suicidária eu sei talvez se passa como com este cruz Nicolas Cruz de Parkland que não moram que sigam vivendo também James me escapa um homem com o pelo Holmes muito obrigado James Holmes é o Batman de Colorado também Holmes não foi matado e não se suicidou mas a mim me parece que o sentido fundamental deste tipo de acção é matar os outros para matar si mesmos suicide by cop dizem os americanos que tem um léxico mais rico quando se trata de falar de coisas horribles e suicide by cop significa o deseo de ser matado mas temos que ser mais subtil o suicidio não é só um matar seu próprio corpo suicidio significa também matar sua alma matar sua existência espiritual simbólica e relacional neste sentido o suicidio é o sentido profundo da violência contemporânea violência contemporânea e aqui o discurso tem que fazer-se mais largo porque se entendemos se queremos entender o sentido histórico da subida da taxa de suicidio no mundo temos que considerar uma coisa evidente que o suicidio não é se manifesta de maneira explícita em alguns casos cada vez mais mas uma minoria O problema é que o suicídio é a eleição que a humanidade fez, claramente, nos últimos 40 anos, ao menos. O suicídio se manifesta hoje em muitas formas que caracterizam a época do capitalismo globalizado neoliberal. O suicídio que se manifesta através da destruição sistemática do meio ambiente, através da poluição crescente e do rechazo de mudar a vida para fazer-la vivível. Em segundo lugar, se manifesta na difusão crescente da arma nuclear. E quando o conflito nuclear potencial involucrava duas potências, em termos da teoria dos jogos, quando os inimigos são dois, podem controlá-se recíprocamente, e a mutual armadilha destruição total recíproca, concerne dois atores, se pode pensar a um efecto disuasivo da arma nuclear. Mas quando os jogadores se fazem três, o jogo muda. Quando se fazem quatro, ou cinco, ou sete, ou nove, e entre os nove, há países como Coreia do Norte, como Israel, como Pakistan, e como India, o carácter suicidário do armamento nuclear se faz cada vez mais evidente. E também a desigualdade econômica crescente, a apropriação de uma quantidade crescente do produto global por uma minoria da população. Este fenômeno não se caracteriza como um fenômeno suicidário no tempo e no tempo largo. E para finir, a epidemia psicótica, que está produzida por a competência generalizada e por a solitude competitiva. Estes fenômenos não são fenômenos que concernem uma minoria pequena. Estes fenômenos são fenômenos absolutamente majoritários. Então, a subida do suicídio, da acção violenta como entendida, como acção suicidária, esta subida se pode entender como o síntoma extremo, o síntoma emergente de uma tendência suicidária que caracteriza a humanidade contemporânea. E, falando de obras literárias, artísticas, que se referem ao problema do suicídio, eu acho que hoje temos uma fenômenologia mais larga desta obra. A mim me interessam, sobretudo, alguns escritores norte-americanos, como Jonathan Franzen. Jonathan Franzen, nos últimos anos, escreveu três livros que eu considero absolutamente fundamentais para entender o que se está acontecendo no cérebro americano. As Correcciones, que é um livro dedicado às formas, às muitas formas, pânicas e depresivas da vida mental americana. E o segundo livro se chama Libertad. E é um livro mais político da primeira década. Conta uma história que se desenvolve durante a guerra em Iraque. Mas a guerra em Iraque está muito longe. Ainda está também na economia e na imaginação da vida cotidiana americana, que, mas, não aceita a ideia que a guerra está voltando na América. Também nos anos 60, eu e meus companheiros, milhões e milhões de companheiros no mundo, diziam Bring War Home, significando que a guerra em Vietnã tinha que devenir o começo de uma guerra de liberação do mundo desde o imperialismo e desde o capitalismo. Hoje, a frase Bring War Home significa algo de muito diferente, de muito diferente e mais triste. Bring War Home hoje significa que a guerra vai voltar em alma dos americanos, vai voltar em seu comportamento cotidiano, vai voltar em relação entre pessoas. E Jonathan Franzen diz, no livro que se chama Libertad, Freedom, diz, que a gente veio em este país de muitos lugares do mundo para duas razões, dinheiro e liberdade. Mas poucos ganam dinheiro e os outros querem a liberdade. Mas a liberdade de quê? A liberdade de matar e de matá-se. Esta é, ao final, segundo Franzen, a liberdade de um país que cada vez mais se está apresentando como a infermidade terminal da raza humana. O terceiro livro de Franzen se chama Purity. E, ben, hablamos de Purity porque é um livro fantastico a nível filosofico, não tan fantastico a nível literário. E me sentindo Purity é um discurso sobre el puritanesimo, la puridade entendida como puridade da relação linguística, da relação comunicacional, a puridade do zero, do zero, do yes ou not. Pero, digo duas palavras sobre o livro que estou lendo neste momento, que é o livro de uma escritora que se chama Joyce Carol Oates, uma grandíssima escritora em meu sentido. O título do livro que vem que está publicado há alguns meses é American Martyrs, Martyrs Americanos. É a história de um tipo, de um cristiano fundamental, que mata um médico abortista. É um livro extraordinário por sua capacidade de investigação sobre a psicopatologia da cultura americana, norte-americana contemporânea. É um livro sobre o victimismo e a agressividade de uma população totalmente empobrecida, a nível econômico, antes de nada, mas sobre todo a nível cognitivo, a nível psíquico, a nível intelectual. Uma população de ignorantes totales, o que é o fascismo essencialmente, sempre é um fenômeno de ignorância e de simplificação e ao mesmo tempo de victimização e à agressividade. Para terminar, me quedan sete minutos. Para terminar, quero poner uma pergunta a mim mesmo e a a vocês. Uma pergunta que me está atormentando, digo de maneira dramática, mas não é uma broma. Também quando me invitaram aqui, quando a Ana Laura há habido a cortesia de invitarme aqui, eu era um pouco enfermo, mas não tanto. O problema principal é que eu me pergunto se eu tenho o direito de caminhar no mundo porque falo muito. E nos últimos meses tento de falar menos. e me digo tenho o direito de falar com pessoas que têm 20 anos, 30 anos e falar do suicídio como fenômeno emergente na cultura e na economia e na vida cotidiana do nosso tempo? Tenho este direito se não não sou ao mesmo tempo capaz de dizer como salimos desta trapa e a resposta tal vez é não, não tenho este direito sou cansado porque a um certo ponto é fácil describir a fenomenologia do suicídio da humanidade. É fácil quando tens alguns instrumentos, algumas ferramentas de análise social e psíquica. É difícil é lograr de sair desta trapa inventar formas de acção cultural e de acção política que nos permitam de sair da trapa do neoliberalismo e da solitude. E talvez me digo ao contrário se tenho este direito tenho quase este dever não porque é uma boa coisa espantar se disse terrorizar impressionar a gente com palavras tão dramáticas não para isso mas porque a salida não se pode inventar em uma condição de isolamento intelectual a salida se encontra exatamente na capacidade de reatualizar reconstruir e sobretudo dar continuidade a formas de elaboração coletiva elaboração intelectual e política mas também e sobretudo de elaboração emocional eu acho que a única maneira para sair do túnel do neoliberalismo e da psicopatologia que o neoliberalismo producido é um movimento global e antes de nada um movimento global dos estudantes o que se está passando a Parkland me interessa muito não porque dizem que necessitamos de uma lei contra as armas isso é justo claramente mas não está bastante não esquece que nas vivendas americanas na cozinha e nas camas americanas há 300 milhões de armas de fuego letais já estão lá e cuidado muito cuidado se tentamos de roubar as armas ao povo do segundo emendamento já o senhor Trump lhe disse meu público é o povo do segundo emendamento os assassinos os assassinos potenciales os que desean ser assassinos então a acção legal que consistiria em subtrair as armas destes loucos enfurecidos não me persuade muito o que me persuade ao contrário é um movimento de milhões de estudantes e digo estudantes trabalhadores também seguro mas cada vez mais vemos que a condição de trabalho é a condição de exploitação é uma condição de sofrimento mas não é uma condição de solidariedade não pode ser para razões estruturales quando Marx falava de classe obrera estava falando de pessoas que cada dia iam juntos no mesmo lugar para toda sua vida e que eram companheiros antes de nada porque viviam juntos viviam na mesma condição em condição de solidariedade objetiva hoje a condição de trabalho é o contrário não nos encontramos duas vezes no mesmo lugar porque cada dia como como em um ping-pong nos movemos no mercado do trabalho global vivimos nossos trabalhos frente a uma pantalla e sobretudo sabemos muito bem que meu salário é a morte só se você perde seu trabalho e seu salário minha família poderá comer então eu penso que a condição estudiantil é a condição na qual segue existindo uma possibilidade de solidariedade segundo a condição estudiantil em outros tempos até 68 pode ser era uma condição de privilégio em uma certa medida era uma condição externa ao mundo do trabalho hoje o contrário é verdadeiro porque hoje graças a escolarização emasiva graças a a vitória dos trabalhadores que nos permitiu estudiar de viver juntos a condição da investigação da formação da educação graças a isso a condição estudiantil se transformou em uma condição massiva majoritaria segundo a condição estudiantil não é uma condição de pura especulação é o centro mesmo da produção cognitiva semiótica creativa científica técnica contemporânea a rede global não é algo que pertenece a Apple ou a Google ou a Microsoft a rede global somos nós outros e a sola coisa política a sola perspectiva política a sola esperança política que eu vejo é a capacidade de desmantelar e reconstruir a rede de produção global isso pode fazer quando as figuras centrales do trabalho cognitivo se encontram as figuras centrales do trabalho cognitivo é dizer a atuação técnica dos engenheiros e a imaginação erótica dos poetas e o encontro dos engenheiros e dos poetas é o programa político que nos pode permitir de destrozar a dictatura financiera e de abrir uma perspectiva de reconstrução e reprogramação da máquina produtiva global e de sair da condição de miseria e de isolamento na qual vivemos os estudiantes são o único subjeto de um projeto de revivização da máquina técnica global muitas graças at rei trabalh para